Música Sexta-feira da Paixão, Via Sacra reúne milhares de fiéis em 16 regiões administrativas do DF. Só no Morro da Capelinha, são quase 60 mil pessoas que acompanham a crucificação e ressurreição de Cristo. Delação da Odebrecht, empresa tinha interesse em projetos de captação de água do Lago Paranoá. Violência no trânsito, cai o número de mortes em acidentes na capital. Véspera de Páscoa, dados apontam que o Brasil é o quinto maior consumidor de chocolate do mundo. Veja também as dicas de diversão. Esse fim de semana tem show da banda Plebe Hood de graça na Praça do Trabalhador em Ceilândia. Notícias da sexta-feira no DF em torno, agora no Bande Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite pra você. A encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha em Planaltina começou por volta de 4 horas da tarde. Neste momento, quase 60 mil pessoas acompanham a crucificação de Cristo. O auge do tradicional evento, a ressurreição, deve acontecer logo mais às 8 da noite. São 1.500 atores envolvidos na Via Sacra e pelo menos 1.000 policiais, bombeiros, agentes do DETRAN e da Defesa Civil para garantir a segurança do público. Fieis a perder de vista, todos com um único objetivo, acompanhar a Via Sacra de Planaltina no Morro da Capelinha. Ao todo, 1.500 atores estão envolvidos na encenação. São 15 estações. Tudo começa no julgamento de Jesus Cristo, passando pela crucificação e vai até a ressurreição, o momento mais emocionante da Via Sacra. Para a infraestrutura desse grande evento, foi investido mais de um milhão de reais. E para conseguir acompanhar a encenação, teve gente que trouxe banco de casa ou até estendeu uma toalha no chão e garantiu um lugar bem em frente ao primeiro ponto de parada. A gente espera o ano inteirinho por esse dia, né? A gente vivencia mesmo esse dia de hoje aqui. Nós, planaltinenses, somos privilegiados. As músicas religiosas, que também fazem parte da Via Sacra, contagiaram o público. Caindo sobre mim, como raio... Mas só foi a cavalaria aparecer que a atenção das pessoas se voltou para a pista central. Nem mesmo o calor atrapalhou quem queria acompanhar a trajetória de Jesus. É a primeira vez que eu venho, mas achei muito bom, muito lindo. E é com todo esse realismo que há 44 anos a história se repete aqui no Morro da Capelinha, encantando os cristãos. E olha, muitos fiéis subiram o Morro da Capelinha de joelhos para rezar, agradecer e pagar promessas. A movimentação em planaltina começou logo cedo. A repórter Camila Lopes também acompanhou. Veja. Um quilômetro e uma subida bastante íngreme. E é assim, de joelhos, que alguns fiéis percorrem esse caminho para chegar ao topo do Morro da Capelinha. Parece difícil, mas para a Ângela, que está pagando uma promessa, isso aqui é o mínimo que pode fazer. É pouco diante dos problemas da gente. Os problemas da gente é tão difícil e se a gente não tiver uma sustentação de Deus, a gente não consegue nada. E ao lado do filho, esse percurso fica mais fácil. Estou sempre ajudando, estou tentando fazer o meu melhor. E o que não falta por aqui são histórias que emocionam. A Elenilde, por exemplo, está de joelhos agradecendo a vida da irmã, que teve embolia pulmonar. Para as duas, o sentimento hoje é de gratidão. E ela poderia morrer a qualquer momento. Aí eu fiz essa promessa e hoje ela está aqui comigo, graças a Deus. Saber que ela fez tudo isso por mim, né? E estou muito feliz por isso. No topo do Morro, o pagamento de promessas por graças alcançadas continua. Bastante emocionada, a Vanessa está cumprindo o prometido, cortar o cabelo do filho, Bruno Henrique. Porque ano passado meu filho teve uma doença e ele ficou com as perninhas todas inchadas. Ficou uns três dias sem poder andar. De cima do Morro da Capelinha, a fé e a gratidão dessas pessoas, que reservam algumas horas para agradecer, são recompensadas por esse cenário. Quer aproveitar o feriado desta sexta-feira para se divertir? Então corre que ainda dá tempo. Logo mais às nove da noite, tem a nova comédia do G7. O especial aniversário de Brasília reúne os melhores episódios dos espetáculos da companhia. E como sempre, você é convidado para assistir a comédia. Participe do sorteio. Ligue agora no telefone 3325 7598. O resultado você confere ainda nesta edição do Bande Cidade. Delações da Odebrecht. Nós mostramos ontem aqui no Bande Cidade que os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz receberam apoio para campanhas eleitorais em troca de favores para a empreiteira, como foi o caso do Centro Administrativo do GDF, que estava pronto em Taguatinga e faltava apenas o Abitse. Mas os fatos não param por aí. Dois ex-diretores revelaram que a Odebrecht também estava de olho no projeto de captação de água do Lago Paranoá e ainda tinha interesse na expansão do metrô, obra que nunca saiu do papel. A Justiça do Distrito Federal vai investigar no total cinco políticos. Os ex-diretores da Odebrecht, Ricardo Ferraz e João Pacífico, afirmaram que fizeram várias reuniões durante a campanha de 2010 na casa de um cabo eleitoral de Agnello Queiroz, que era candidato ao governo do Distrito Federal. Nesses encontros, eles acertaram a quantia que seria destinada para o apoio à campanha. Naquele momento foi definido um valor, um total de um milhão de reais de contribuição eleitoral não declarada, que foi feita por BEA e parte a ser feita por doação oficial e parte por doação não oficial. Nas reuniões, os ex-executivos demonstraram interesse em empreendimentos de grande porte aqui no DF, como um projeto de captação de água do Lago Paranoá e também a expansão do metrô. Na oportunidade, até aproveitei para comentar a respeito do centro administrativo, que o contrato já estava assinado e tal, que era uma obra para tocar adiante. Sinalizei também que nós tínhamos interesse até em outra PPP, sistema de abastecimento Paranoá, e uma eventual expansão do metrô, que inclusive a gente já tinha participado, passado longínquo, a gente já tinha interesse nosso. Ainda de acordo com os depoimentos, o ex-governador José Roberto Arruda teria recebido cerca de 8 milhões de reais para viabilizar a parceria público-privada para a construção do condomínio Jardins Mangueiral. Quatro grandes empreendimentos aqui do DF estão na mira das investigações. Além do condomínio Jardins Mangueiral e do centro administrativo do GDF, são alvos também a construção do BRT e do Estádio Nacional Manegarrincha, que custou mais de um bilhão de reais. A arena teria sido reformada depois de um acordo de mercado entre a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. E o pior é que nada mudou, né? Inclusive estamos vivendo a pior crise hídrica da história. Novamente as defesas dos ex-governadores negaram as irregularidades e afirmaram que vão aguardar os detalhes das delações para esclarecer os fatos. E logo mais no Jornal da Band, você acompanha reportagens sobre outros depoimentos de executivos da Odebrecht que disseram que havia uma planilha de Caixa 2 citando mais de 180 políticos que teriam recebido pelo menos 200 milhões de reais para apoio de campanhas eleitorais. O que fazer quando aquele amigo ou parente pede para pegar um empréstimo em seu nome? O problema é quando a dívida não é paga e você acaba herdando uma conta que não é sua. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito revelou que a cada 10 pessoas, duas estão com o nome sujo por causa da inadimplência de terceiros. Já ouviu aquele ditado? Amigos, amigos, negócios à parte? Pois é, muita gente se deu mal emprestando nome para terceiros. Eu emprestei e acabou que deu tudo errado, né? Inclusive, até hoje eu nunca consegui sanar a minha situação. A cada 10 pessoas, duas estão com o nome sujo no SPC e a culpa é dessa ajudinha para um colega ou parente. A confiança é tanta que tem gente que acaba assumindo a responsabilidade de um empréstimo e o resultado, em muitos casos, é aquela velha dor de cabeça. Não é confiável. Porque os amigos acabam dando calote. Para evitar chateações, alguns preferem separar bem as coisas. Não, não dá certo. Eu sempre tive medo. Dizem que o dinheiro pode acabar com qualquer tipo de relacionamento. Se o ditado é verdade, eu não sei. Mas uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que, apesar da prática não ser considerada adequada, mais da metade dos entrevistados afirma que o principal motivo para o empréstimo é o sentimento de ajudar, nem sempre correspondido da melhor forma. A principal justificativa dos devedores é a falta de dinheiro. Este especialista destaca alguns problemas daqueles que tiveram que arcar com a dívida. Quem emprestou a instituição financeira ou a loja, ela não conhece a pessoa que realmente pegou o dinheiro ou comprou o produto. Para ela, a relação dela é com aquela pessoa que assinou o contrato. E se ela não pagar, todas as penalidades vão recair sobre ela, sobre o seu CPF. Então, pense bem antes de emprestar o seu nome. Às vezes você perde um amigo por causa dessas coisas. Então, para não perder o amigo, é melhor não fazer. Se misturar os negócios, acaba a amizade. Já é tradição. Na sexta-feira santa, os cristãos não comem carne vermelha. Hoje, a feira do Guará ficou movimentada pela manhã. Os consumidores foram atrás de um bom pescado. Mas tem restaurante aberto também que oferece opções para quem não segue essas regras à risca. Veja. O Renato é cristão e leva a sério as tradições. Na sexta-feira santa, carne vermelha nem pensar. Não sou católico praticante, mas eu acho fundamental você respeitar as pessoas que estão à sua volta, a sociedade. Então, hoje é dia de comer peixe, polvo e qualquer outro alimento que não seja carne. Por outro lado, tem quem respeite a tradição católica, mas não faz questão de seguir. E aí, a carne vermelha não fica de fora do cardápio. Para mim, eu acho que o sacrifício de Cristo na cruz não vai ser desrespeitado porque alguém comeu carne ou porque alguém comeu peixe. Antes de vir para cá, a gente falou, pô, mas a gente vai numa churrascaria, né? Vamos num lugar que come carne. Então, não é. Não tem problema não, né? Acho que a gente pode ir. Mas este restaurante no Lago Sul estava aberto nesta sexta-feira de feriado e deu a opção para os clientes de todos os gostos. Eles puderam escolher entre frutos do mar ou até mesmo o bom e velho churrasco. Nós demos as duas opções. Nós ficamos abertos, mas, porém, temos que atender os dois clientes que são clientes da casa dia a dia. Então, vamos nos preparar para poder atender os nossos clientes normais ou outros que vieram. Então, graças a Deus, está dando tudo certo. As pessoas estão gostando, preparação. A Igreja Católica aconselha aos fiéis que façam a abstinência de carne não somente na sexta-feira da Paixão, mas durante toda a Semana Santa. O motivo? Este teólogo explica. O que ocorre, de fato, é que a Igreja Cristã, que vem desde o primeiro século, no período medieval, ela entendeu que a abstinência de carne vermelha, especificamente, era uma forma de você se abster de algo que, nesse período, era um bem que era acessível apenas para as camadas mais altas da sociedade. E, de fato, portanto, você deixar de comer a carne vermelha fazia com que você, naquele momento, se identificasse com as camadas menos favorecidas, que não tinham a carne, como sendo um alimento que pertencia ao cotidiano da sua dieta. O Brasil é o quinto maior consumidor de chocolate no mundo. Cada brasileiro consome, em média, 2,5 kg de chocolate por ano. Mas será que o consumidor sabe quais são os benefícios dessa guloseima? É o que nós vamos conferir com um especialista, veja. Essa loja, no sudoeste, trabalha com a fabricação de chocolates personalizados. Nesse período, o faturamento com os ovos de Páscoa chega a dobrar. Páscoa, para a gente, é o melhor momento do ano, né? Onde a gente... Tudo vira chocolate. Então, a gente tem um aumento de vendas, um volume na parte de saída de chocolates, ovos. Muito legal. Tem ovo light, diet, sem glúten, sem lactose e, claro, os tradicionais. Este nutricionista ajuda a decifrar o que há de diferente em cada um deles. Os principais ovos são aqueles que a gente conhece, é o ovo branco, o ovo de chocolate ao leite, o ovo de chocolate mais amargo. Lembrando que esse ovo branco, por exemplo, ele não é exatamente um chocolate, ele é feito de gordura do chocolate, de manteiga de cacau. Mas eu não posso, tecnicamente, classificá-lo como chocolate. Esse segundo, já que é o ovo de chocolate ao leite, ele tem uma concentração menor de cacau e maior de leite e de açúcar. Diferentemente desse mais escuro, que tem mais cacau e menos açúcar e menos leite, que é o mais saudável, que a gente até pode ter ele na nossa rotina alimentar, pensando aí no alimentação saudável. E para quem prefere aquele tipo tradicional, até recheado, atenção, viu? O excesso de açúcar e gordura pode trazer prejuízos para a saúde. O chocolate, ele não deve ser visto como um vilão, exatamente. Ele tem uma série de benefícios, que são flavonoides, por exemplo, que são substâncias antioxidantes, que tem um poder interessante de proteção contra doenças cardiovasculares. A gente tem até alguns estudos que relacionam, por exemplo, o consumo do chocolate mais amargo ao combate a alguns cânceres. O que a gente tem que ter atenção, se eu não vou comer o chocolate mais amargo, eu vou preferir aquele ao leite, por exemplo, com mais açúcar, é que não faça esse consumo cronicamente. A gente não pode esquecer também que muitos desses produtos são ultraprocessados. Então, que além de vir com gordura e açúcar, ainda podem vir com quantidade importante de sódio, que é um outro componente para a gente ter atenção na nossa dieta. É, com tantas opções, as compras estão a todo vapor. De acordo com o Sindivarejista, cerca de 300 mil consumidores devem procurar os ovos de Páscoa aqui no DF durante o feriado. Veja a seguir, rouquidão pode ser um sinal de alerta para a saúde. É depois do intervalo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho